Atrás de mim, tem os mais de 50 blocos que foram adicionados na nova versão do Minecraft. E nesse vídeo eu vou te ensinar 25 vídeo hacks super incríveis que você pode fazer com esses novos blocos. Se você tem um pet, assim como eu tenho aqui o meu Francisco, essa dica vai ser muito útil. Tudo que você precisa fazer é selecionar uma área da sua casa, e uma parte dela quebrar um bloco e colocar esse pote de decoração. Depois você completa colocando um carpete por cima dela. E agora você tem um potinho de ração pro seu cachorro se alimentar, cara. Muito simples e da hora, mano. Legal e bonito. Uma outra coisa que foi adicionada nessa versão foram as placas que ficam presas nos blocos, mano. Espeça daqui. Foi, foi, foi. E por ela ter essa textura aqui de corrente, você vem aqui embaixo e coloca duas trapdoors, mano. Pra formar esse balancinho incrível. Você consegue fazer uma super árvore decorativa usando um novo pote de decoração. O que você precisa fazer é colocar um pote de flor em cima, desse jeito. No pote de flor você coloca a semente da azaleia, né, essa daqui. E no mesmo lugar você coloca a folha. E fica aqui bem bonitinho, mano. Podendo até aumentar as árvores a sua preferência, cara. Usando as novas placas, você também consegue fazer uma escada quebrada, mano. Como decoração. Você coloca aqui a placa em cima. E vai colocando vários repetidos dela embaixo, mano. Tentando deixar todas elas retas. Até ficar desse jeito assim. Já tá meio que no formato de escada. Mas pra dar um detalhe maior, você pode pegar as correntes do Minecraft. E colocar algumas aqui embaixo, mano. Pra realmente ampliar a decoração. Olha como isso aqui ficou da hora, mano. Que maneiro. Tá lindo. Usando os novos barcos de bambu, você consegue criar uma ponte. Você começa colocando aqui do lado algumas cercas de bambu. Pra gerar bem, meio que uma proteção aqui pros lados. Mais ou menos desse jeito aqui, mano. O que você vai fazer depois é vir aqui e ir colocando os barcos um por um, mano. Tentando deixar eles meio que numa linha reta, sabe? Sem afastar assim como eu fiz, ó. Senão você vai ter que refazer. Realmente. E depois de um tempo fazendo isso... A gente tem uma ponte, mano. Olha que maneiro que ficou, velho. A ponte de barcos, cara. E sim, dá pra... É meio bugado, mas dá pra andar nela, tá? Ela é funcional. Mas não recomendo usar muito ela, não. Porque é fácil de quebrar. Usa mais pra decoração mesmo, tá bom? Você pode usar o novo pote decorativo como se fosse uma madeira, mano. Principalmente se você quiser fazer, por exemplo, uma palmeira, cara. Vai ficar muito da hora, velho. Faz aqui a decoração das folhas. E olha só como tá ficando, mano. Ela realmente ficou bem bonita, velho. Só que encaixa perfeitamente como se fosse uma madeira, cara. É. E não dá nem pra perceber que é um pote, né? Porque a parte de cima fica escondida. Se você tá fazendo uma decoração no deserto, você pode usar esse novo bloco de bambu. Que tem uma tonalidade um pouco mais verde. Porém, ao invés desses cactos pequenininhos aqui, mano, fazer cactos gigantescos, cara. É só subir e puxar aqui um pouco pro lado. Desse jeito, mano. Olha que da hora. Ficou bem maneiro, mano. E realmente aqui, os fiapos aqui do bambu condizem muito com os do cacto, cara. Bonito! Então fica a dica aí pra esse tipo de decoração. Alô! Você pode usar a nova estante de livro pra um tipo de decoração muito diferente, cara. Se você perceber, a antiga estante, ela tem o mesmo topo do que a madeira normal, mano. É verdade. Mas essa estante nova tem um topo bem diferente, mano. Nunca te visto antes no Minecraft, cara. Então se você quiser fazer uma decoração super da hora pra sua casa, você pode substituir esse chão chato de madeira normal por um chão feito de estante de livro. Que vai te dar um padrão muito satisfatório, viu? Que parece até um jogo da velha, cara. Desse X. E ficam super da horas, mano. Sério, olha só pra isso, cara. Muito maneiro. Certamente que sim. Uma coisa que sempre me incomodou nas placas do Minecraft é que você tem um espaço limitado, mano. Depois que você preenche as quatro linhas, você não consegue escrever mais. Mas agora, tem um truque pra você passar por essa limitação. Tudo que você precisa fazer é utilizar as novas placas penduradas. Você coloca uma aqui em cima. E se você não preencher essa linha de cima aqui, ó. Pular ela e se eu escrever embaixo, por exemplo. Você consegue escrever ainda mais mensagens na parte de cima e na parte de baixo. E fazendo uma super mensagem desse jeito. É, fica diferente aquelas fontes, né? Mas é o que tem pra hoje. É melhor que nada, vai. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Agora existe um jeito de você sentar no chão do Minecraft. Isso aqui é legal, cara. O que você vai precisar fazer é abrir um espaço 3x3. E colocar aqui no meio um sensor de luz. Ele vai servir pra dar altura pra quando você colocar o barco. Que ele vem aqui em cima. Olha só, perfeito. Agora o que a gente vai ter que fazer é tampar toda essa área com esse carpete de musgo, mano. Desse jeito assim. Calma. É, eu tampei até demais, né? Até aqui a parte de cima. Perfeito. Agora, vocês podem ver que o barco tá praticamente todo invisível, mano. Mas apesar disso, a gente consegue sentar. Olha só, mano. Eu sentadinho aqui no chão, velho. Que da hora, cara. Ficou muito maneiro, mano. E dá pra utilizar isso aqui em vários momentos. E praticamente mal dá pra ver o barco, mano. Principalmente se eu ficar de frente assim, cara. Olha isso. É só tomar cuidado quando você for sair que você vai ficar bugado debaixo da terra. Existe um outro design de balanço que pode ser ainda mais interessante pra você, mano. De novo, você vai colocar aqui as correntes. E vai colocar aqui virado pro lado certo a placa pendurada, mano. Só que aqui pra interligar, ao invés de você colocar trapdoors como a gente fez antes... O que a gente vai fazer é tirar essas trapdoors aqui do lado e colocar um barco em cima, mano. Tentar deixar ele o mais reto possível. Desse jeito, assim. E olha só como isso é que fica, cara. Parece que realmente alguém vai... Mano, ficou muito bem encaixado, mano. Todos os lados do barco, cara. Só tomar cuidado pra não mexer ele, tá? Isso aqui como decoração ficou muito incrível. Que lindo, cara! Essa aqui é super simples e efetiva, mano. Utilizando algumas cercas de bambu, colocando elas nesse formato, três pra cima e um pro lado... O que você pode fazer é uma fonte de água, mano. Utilizando o vidro como se a água estivesse saindo aqui da boca da pia, tá vendo? E pra dar uma ilusão, ainda melhor colocar água aí embaixo, cara. Olha só pra isso, mano. Olha como é que fica da hora, velho. Dá até pra você fazer um laguinho, mano. Como esse aqui e colocar várias decorações dessa pra dar esse charme extra. Olha só, mano. Que maneiro, cara! Tá aqui um equipamento de boxe. Se você tá tentando fazer uma academia... Não vai dar, não. Você pode usar um pouco da madeira à sua escolha. Colocar aqui algumas slabs. E aqui embaixo você coloca uma corrente, é... No caso, melhor colocar aqui as slabs, né? Perfeito, obrigado. E alguns potes de decoração. E agora você tem um saco de pancada no Minecraft. Essa só não funciona pra bater, né? Não é... Quebra, né? Mas é... Fica legal. É bonito, fica legal. É claro. Existe um truque muito especial. Com a nova combinação de armaduras, você vai precisar de um capacete de couro, um quartzo e esse modelo. Tendo ele, você vai poder colocar aqui um armostente no buraco junto com esse capacete. Colocar alguns livros aqui do lado e em cima. E daí você vai empurrar a estante pra baixo, utilizando pistões. E vai ficar assim, mano. Parecendo que esse capacete é, na verdade, um livro que tá em cima da mesa. Olha como é que ficou da hora, mano. Ficou muito maneiro. Espero que vocês tenham gostado dos build hacks. Não se esqueçam. 10 horas Minecraft, 14 horas Roblox e 18 um vídeo diferente. E não se esqueçam de passar aqui embaixo pra acessar o canal da Problems School. Aulas todos os dias pra vocês. Então é isso, gente. Tchau.